Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na noite da terça-feira, 16 de agosto, os bombeiros voluntários de TAPES atenderam uma ocorrência de incêndio no conhecido Palcão Municipal, local situado em frente à Prefeitura de TAPES. Os bombeiros não tiveram dificuldades para controlar as chamas que atingiram apenas lixo depositado no local. Ninguém se feriu com o incidente. O que mais chama a atenção é a quantidade de lixo, como sacos, plásticos, potes, roupas, livros, entre muitos outros. Sem uso específico há muitos anos, o palcão está à mercê da degradação. Apesar de ter alguns postes de iluminação e de reunir jovens para a prática de esportes, a área construída não é utilizada para esses fins. Música Música